O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico Escuta o papo do Renan, é sim De uma por uma debaixada vai passando Da saliente tirando o rançol do mano Mandela tá louca, tem que entrar no clima Vai embaixo o paritaba Que que vai em cima, vai embaixo o paritaba Para de carro piranha, não tô te entendendo Para de carro piranha, não tô te entendendo Tu só tá dando pra mim mano, é só tu que eu tô comendo Para de cá, para de cá ou piranha Não tô te entendendo Tu só tá dando pra mim mano, é só tu que eu tô comendo O que modifica o beat é o mano loja O magnífico, o magnífico Escuta o papo do Rana, é assim Joma por uma debaixada vai passando Da saliente tirando o rançom dos mano Mandela tá louca, tem que entrar no clima Vai embaixo ou pare e tapa? Que que eu vi que eu vi que que eu vi? Que 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 vai em cima? Vai embaixo ou pare e tapa? Que que vai em cima? Vai embaixo ou pare e tapa? Que que vai em cima? Vai embaixo ou pare e tapa? Que que vai em cima? Vai embaixo ou pare e tapa? Que que vai em cima? Para de cá ou piranha, não tô te entendendo Para de cá ou piranha, não tô te entendendo Tu só tá dando pra mim, mano, é só tu que eu tô comendo Parece que é o piranha, não tô te entendendo Não tô te entendendo Tu só tá dando pra mim, mano, é só tu que eu tô comendo É na funk do momento, bota-bota pra bombar